A CIDADE NO BRASIL Sou João Fortuna, sou artista plástico. Comecei a trabalhar como artista em 2017 e comecei a desenvolver uma técnica de colagem em profundidade, tridimensional. Comecei a desenvolver uma série de quadros, que são apropriações de quadros icónicos da história de arte e introduzi-os em situações da nossa era contemporânea, nomeadamente a tecnologia, a revolução, a solidão, a depressão. São sempre por temas mais negros, por dar destaque a esta negritude humana da nossa vida contemporânea, que é uma vida muito rápida, muito caótica, com pouco tempo para as próprias pessoas. Apropria-me de uma obra do Jacques-Louis David, que é A Morte de Marat. Trouxe o personagem para a nossa era social, a viver os nossos problemas sociais. E neste quadro, que tem o nome da Desconexão de Marat, presente o Marat deitado numa banheira, rodeado de lixo eletrónico. Isto é um reflexo da nossa sociedade que está presa à tecnologia, que está agarrada constantemente a ecrás. E peguei nesta temática de uma era industrial que fracassou, uma era tecnológica que está a começar de uma forma muito rápida. No meu quadro, o Marat morre porque deixa de haver internet no mundo. No quadro, a liberdade, a liberdade apropriei-me de uma pintura icónica do pintor Delacroix. Trago os personagens também para um ambiente social que marca a nossa época. É um período de revoluções, de manifestações, onde as pessoas saem para a rua, gritam, mas não são ouvidas. Então, quis transmitir isso no meu quadro. É uma liberdade que é procurada, mas que nunca é alcançada. Sei lá, como se fosse um grito que não se ouve. O que é para a rua? O que é para a rua? Legenda por Sônia Ruberti